Eu tô aqui nos Estados Unidos dirigindo faz dois meses e aqui são coisas surreais sobre o trânsito dos Estados Unidos. E o primeiro é os policiais aqui, eles só te param se eles tiverem algum motivo pra isso. Se você não tiver nada errado, cara, você pode dirigir a vida inteira e ninguém vai te parar. Se um policial te parar aqui nos Estados Unidos sem nenhum motivo, ele vai estar te parando ilegalmente. Tem que ter algum motivo pra ele te parar. E o segundo, meu amigo, os carros aqui, eles dão muito espaço entre eles. Por exemplo, quando você para num sinal, o carro que parar atrás de você, ele não vai ficar parado colado não, cara. Ele vai deixar um espaço de um carro inteiro quando ele parar, cara. Incrível. Isso não acontece nos outros lugares que eu fui. Brasil, Argentina, América do Sul, Colômbia, sei lá, mano. Não acontece. Aqui eles dão muito espaço. Na estrada, na cidade, em todos os lugares, dá muito espaço entre os carros. O terceiro é uma parada meio óbvia, mas as pessoas não fazem. A placa de pare. Quando tem a placa pare, as pessoas realmente param. Elas param o carro, fica zero quilômetro por hora, para o carro, olha pros dois lados, olha e vê se tem gente passando e depois continua. No Brasil e outros lugares do mundo, ninguém para, cara. A placa do pare, você continua. Você, tipo, só dá uma desacelerada rapidinho, mas você não para completamente o carro. Aqui, quando você tá falando pare, você para o carro, olha pros lados, não tem ninguém passando, continua. Isso é uma parada muito legal. A quarta parada aqui, motos. Você não vê moto, mano. Não que eu não goste de moto, mas é uma parada diferente. No Brasil tem muita moto na rua, nas estradas, nas cidades. Aqui você quase não vê moto, mano. É raramente que eu tô vendo moto aqui nos Estados Unidos. Nas estradas, por exemplo, é só caminhão e carro. Não tem moto. Eu quase não tô vendo moto aqui nos Estados Unidos, mano. Quase não tem moto aqui nesse lugar, cara. É incrível. Eu pensei que ia ver muita moto aqui, porque é tipo os motos aqui de Harley Davidson e tal, mas não tem muita moto, mano. É incrível. E a quinta e última parada são as ruas. As ruas aqui são extremamente espaçosas. Toda estrada que você vai pegar tem pelo menos duas faixas. E as faixas são bem maiores do que as faixas normais. Então aqui, tudo que é relacionado a trânsito é muito grande. As faixas são grandes. Tem tipo três, quatro faixas. Quando você vai pra uma cidade, são tipo sempre três faixas de cada lado. Então é muito seguro pra você dirigir assim. Tem muito espaço. As faixas são muito grandes. E tipo, os carros tomam muito espaço um do outro. Por isso que é muito seguro viajar aqui de carro. E outra coisa aqui, um bônus aqui, uma sexta coisa. Meu amigo aqui tem muito carro customizado. Porque aqui eles são muito relaxados com parada de carro. Eu mesmo pra entrar com a minha van aqui nos Estados Unidos, não foi feito nenhum documento. Minha van pode ficar aqui pra sempre. Então só pra você ver como eles são muito relaxados com o carro aqui. E por isso você vê muitos carros customizados. Tipo, uns carros com suspensão gigante. Uns motorhome muito doidos. Uns carros antigos muito doidos. Tipo, que não tem teto e tal. Uns carros grandes assim. Uns carros muito rebaixados. Porque aqui é muito relaxado. Os caras são tipo de boa com carro. E aqui carro é muito barato também. Você acha carro de 200 dólares. Então o carro aqui nos Estados Unidos é uma cultura muito grande. E isso é muito legal, cara. Eu tô achando isso muito legal aqui nos Estados Unidos. E outra parada também muito interessante do trânsito aqui nos Estados Unidos. É que você vê muito motorhome, cara. Tem muito motorhome. Os motorhome gigante. Tipo ônibus. Você não vê muito ônibus. Isso é outra parada também. Sabe aqueles ônibus interestaduais que tem no Brasil? Que vai de um estado pro outro e tal. Você vê direto na estrada. Aqui você quase não vê, mano. Você quase não vê ônibus levando gente e tal. Agora, motorhome você vê demais, cara. Muita coisa mesmo. Isso também é uma parada muito interessante. E agora, o mais diferencial da parada que você mais vê na estrada é caminhonete, cara. Aqui você vê muita caminhonete. Eu diria que uma a cada três carros é uma caminhonete. Os caras aqui é uma cultura. Os caras tem caminhonete. Compartilhe!